A Frenap deste ano será a primeira feira do Estado com emissão de zero carbono. O anúncio foi feito no evento de lançamento da feira pelo presidente da ACIE, Fábio Vendrúsculo. A organização ainda não apresentou detalhes do projeto, mas a expectativa é que a iniciativa, além de ajudar o planeta, apresente mais sobre os riscos do carbono à comunidade. Motivados pelo comunicado, empresas já anunciaram a apresentação de projetos durante a Frenap voltado ao tema. Uma empresa de Erechim, por exemplo, deverá apresentar um projeto de destaque nacional realizado para a medição de carbono. Na área da cultura, a Secretaria Municipal de Cultura e Esportes de Erechim divulgou o local que receberá a Feira do Livro durante a Frenap. Será na Sala Israelita, no Polo de Cultura. Também foram divulgados os dois editais da Feira do Livro para expositores e escritores que desejam lançar em suas obras. A semana também foi de preparação da corte da Frenap para a divulgação da feira. As jovens participaram de um treinamento especial com dois cursos ministrados pela consultora de imagem e estilo Marta Mesalira e a psicóloga clínica e organizacional especialista em neurociência e comportamento Sandra Muneiro. Nesta sexta-feira, a rainha da feira, Natália Gonçalves Espanhol, divulgou o seu primeiro vídeo oficial convidando o público para participar da Frenap. Cultura, lazer, grandes shows e diversas atrações te esperam na nossa feira. Vem pra cá, a capital da amizade está de braços abertos te esperando. Legenda Adriana Zanotto